Fala, nação rubro-negra! Estamos em época de festa julina e é claro que a base do Mengão não ia deixar de comemorar. Os nossos garotos do Ninho tiveram uma tarde super animada com muitas brincadeiras e comidas típicas. Vem comigo ver como é que foi. O objetivo do Arraiá foi fazer com que os atletas aprendessem mais sobre o Nordeste e a cultura popular brasileira. Por isso a gente está trazendo muitas brincadeiras típicas da festa junina, que fogem um pouco do que eles são ligados a eletrônico e tudo mais. A gente traz a boca do caipira, a parte mesmo da sorte no chapéu, as latas e tudo que a gente brincou na nossa infância, pelo menos eu, que já sou de uma geração bem aí pra frente. Então a gente está recordando isso e isso é tão importante, além de conhecer um pouco dessa cultura nordestina. Além da importância de ser um momento de diversão, de lazer, é um momento da gente resgatar também a questão da regionalidade, da cultura popular. E muitos vêm aí e têm toda essa questão da regionalidade. E além disso, ser um momento da gente resgatar as brincadeiras. A gente trouxe ali como prendas bolinha de gude, pipa, que são algo que é importante a gente estar resgatando nesse livro Brincar deles. A união dos atletas é tão importante que o Samuel teve até uma plateia pra assistir a entrevista dele. Muito feliz, né? Não tenho muito o que dizer. Agradecer a todos, né? Estar ajudando aí. Está com plateia! O treinador do Sub-14, Daniel Franklin, falou sobre a importância desse momento de descontração. Acho extremamente importante, né? Uma festa, uma data extremamente comemorativa. A festa junina tem uma importância grande em muitas opções na região nordeste do nosso país, né? A gente tem atletas aqui que são oriundos dessas regiões, então acho que também é um pouquinho se sentirem mais perto de casa. E é uma festa que faz com que eles possam se divertir, se distrair, ter um pouco dessa alegria de ser criança mesmo. Temos diversas barracas com jogos, diversão, premiações. Eu acho que é um ponto, um super gol, um golaço do Flamengo. Nação, agora chegou a minha vez de brincar, então eu aproveito pra me despedir de vocês. Um beijo, FlaTV é mais Flamengo pra você. FlaTV é mais Flamengo pra você. FlaTV é mais Flamengo pra você.